E o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu está numa luta ferrenha contra o mosquito que transmite a dengue e a chikungunha. Um bairro inteiro passou por bloqueio epidemiológico, tudo porque uma criança apresentou sintomas clássicos da chikungunha. Toda guerra que se preze, é bom ter armamento que funcione. Contra o mosquito Aedes aegypti, a poça são essas armadilhas. O objetivo é capturar o inseto para saber se ele está contaminado com a chikungunha. Como essa armadilha fica com água soltando o oxigênio aqui, ela acaba localizando a armadilha e entra dentro da armadilha. Ela entra aqui por esse duto e sai aqui fora. Seu antenor foi convocado para atuar na batalha, na casa dele a armadilha vai ficar ali, pronta para agir. O serralheiro faz a parte dele sempre que pode. Cuido aqui do vizinho, a frente também ali. A vizinha que trabalha de dia nunca estão. Então a gente faz essa parte. Minhas calhas, a calha é minha vizinha, tem escada ali, subo para limpar. As armadilhas estão sendo instaladas aqui na região da UPA do João Samec, no Jardim das Laranjeiras, em Foz do Iguaçu. De acordo com o CCZ, as instalações são necessárias. Cerca de 30 armadilhas que fazem parte de um bloqueio epidemiológico. Tudo porque uma pessoa que vive aqui na região apresentou os sintomas clássicos da chikungunya. As atividades que estão sendo desenvolvidas é um bloqueio de 300 metros também, a partir de uma pessoa suspeita. Nós estamos fazendo instalação de armadilha, retirada de materiais que acumulam água e orientação à população. O trabalho é contra o tempo. Agentes do CCZ passam de casa em casa para orientar as pessoas. Não demora muito e bingo, sempre tem alguém apresentando sintomas indesejáveis. A Graziele está há três dias toda doente. Estava doendo tudo, toda a parte do corpo estava doendo. Todos os vizinhos que apresentarem sintomas clássicos, como os da Graziele, vão ser submetidos a um exame para detectar se é o vírus da chikungunya. Em uma outra região da fronteira, no Porto Belo, zona norte da cidade, já foi realizado um bloqueio epidemiológico. Ele fazia parte de uma ONG onde tinham várias crianças também que participavam dessas atividades e ali a gente identificou algumas pessoas que estavam com sintoma. Então, em vez de centralizar em um ponto só, a gente resolveu fazer uma atividade um pouco mais ampla, atendendo o bairro todo. Consciência, lembrando que o mosquito não transmite só a dengue, chikungunya, zika vírus e tem criança que apresentou sintoma e é aqui na nossa região. O alerta está feito, tá? Não duvide, tenha cuidado e responsabilidade, inclusive, com o seu quintal.